Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Muito bem, eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa querida Fernanda Pérez Garcia. Fernandinha, tudo bem? Tudo, gente. Bom dia, Alvorandos. Que hoje esteja um dia iluminado, cheia de paz, de bênçãos e que a gente absorva essa sabedoria. É verdade, eu nem falei que a gente hoje vai trazer aqui o livro Saúde, tão importante na nossa vida. A Fernanda também está com o exemplar dela lá. e nós vamos trazer o capítulo é Calidade Vigorosa. Mas antes da gente prosseguir, eu queria dar um recadinho dizendo, se você quiser assistir esse programa ou ouvir, vá lá no YouTube, na busca do YouTube, coloque Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer um logotipo, você clica no logotipo, vai aparecer playlist embaixo, clica no playlist, vai com o dedinho ou com o mouse e vai encontrar Alvorada. Tem lá centenas de programas e vários com a nossa Fernanda Garcia. Bom, então vamos lá com o nosso tema de hoje, Caridade Vigorosa. O autor é o nosso, não é, Miramês, da psicografia do nosso João Nunes Maia. E o Miramês escreve o seguinte, A caridade vigorosa é aquela isenta do descuido e operante em todos os caminhos por onde passar. A alma desocupada está sujeita ao desinteresse pelo bem e sempre indisposta diante do progresso. O trabalho é uma lei universal cuja força sustenta a criação, harmonizando os mundos e dando vida a todos os seres. Então, a caridade vigorosa, a gente pode colocar entre aspas assim, trabalho, a gente precisa trabalhar. Se a gente ficar estacionado na inércia, nada vai acontecer, não é, Fernanda? Eu falo que o trabalho edifica a alma. Então, assim, se a gente trabalha com o coração, fazendo o que é certo, independente do que o outro julgue a gente, né? A gente tem que pensar o outro ao outro, eu estou fazendo o que é certo. Fazer o que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. Isso é o amor próprio contribuindo. E se você se ama, você ama o seu irmão também. Então, você vai querer o bem para o outro. Então, e é uma coisa tão simples e a gente complica demais. Verdade, às vezes a gente leva para o lado mais complicado e desiste, né? Muitas vezes. Então, a gente pode desistir. É uma, eu queria falar que o trabalho é uma lei universal, né? Que cuja força sustenta a criação. Até Jesus disse, meu pai trabalha, eu trabalho, né? Nós precisamos trabalhar, independente de qual que seja o salário. A gente sabe lá, o André Luiz fala que lá no plano espiritual é o bônus horas, né? Porque lá não tem dinheiro, não tem banco, não tem ouro, não tem nota de dinheiro. Tem aquilo que você conquista e que fica num banco essencial aí, né? Onde será extraído todos os méritos que você conquistou através do seu suor. Então, caridade, fala aqui, vigorosa, né? E é com o quê? Com vigor, com vontade. Aquela caridade que não é só uma caridade material. Ela é espiritual também. Ela tem ali uma energia, né? Fernanda, a gente está passando agora, né? Neste momento em que a gente está com esse programa no ar, né? Esse programa pode se repetir, mas neste momento a gente está vivendo um momento difícil no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde a gente está vendo realmente uma movimentação, assim também, talvez até maior do que a própria inundação. Uma inundação de amor, de pessoas se doando, de caridade realmente vigorosa, né, Fernanda? Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mais uma vez, passando, né? Não é de hoje, né, que eles sofrem com enchentes, né? Tem um histórico. Só que se você for pensar essas mudanças climáticas, nesse mês não era para ter acontecido isso, né? Normalmente em janeiro, né? Não era para ter acontecido isso. Já aconteceu um gramado aqui desse negócio que rachou tudo, né? Que teve o desmoronamento, né? E acho que, se não me engano, foi esse ano. Agora, as encheides em Porto Alegre. Espera aí. A Mãe Natureza está nos alertando de alguma coisa também, né? Espera aí. Filhos, vocês estão fazendo algo de errado. Que até eu acho que eu vi, foi agora há pouco no Instagram, o jornalista da Globo, esqueci o nome dele, que ele é espírita. André Trigueiro. Isso, ele mesmo. Falando que tem uma... Tem a eco-ansiedade. O termo eco-ansiedade, que é um termo já internacional, que agora estão colocando. Na psicologia, em que as pessoas, não todas, mas tem uma grande parte se importando, principalmente os jovens, com o meio ambiente. E isso dá angústia, tá dando angústia, tá dando ansiedade. E isso é tratado nas terapias. E aí, os psicólogos orientam. Você tá sentindo isso? Você quer limpar isso? Use a caridade. Vá cuidar de um animal. Vá em uma ONG. Vá fazer, praticar a caridade pra tirar isso que te incomoda. Não vai olhar para se o outro está fazendo ou não o que é certo. Mas você fazendo o que é certo, já te limpa. Eles não falam, os psicólogos não falam assim, mas limpa a alma. Então, já tem esse termo que é internacional na psicologia, que é eco-ansiedade. Então, olha isso. Isso tá no dicionário dos psicólogos agora. Isso é um tema... Parece que foi em 1990 e alguma coisa. E agora que estão colocando isso em pauta. E eu achei super interessante, né? Porque tem a ver com... Porque a gente tá vendo, a gente vê muita coisa errada. Só que a gente fala, eu faço minha parte só com só um só. Sim. Mas você tem que pensar que você... Se você quer ser pai, eu quero ser mãe. Eu tenho que dar o devido exemplo e dar a educação devida àquele indivíduo que vai aprender, ah, isso é o certo. Isso é o certo. Porque a gente tem que pensar nas gerações futuras. A gente... Nós não somos eternos aqui na Terra. A gente é eterno com o Espírito. Mas em matéria, nós não somos. O Espírito é eterno, a matéria não. A matéria vai pra mãe terra, bate a mama. Né? Porque aí tem a caridade do adubo da Terra, né? Tem outra caridade que Deus faz. Tipo, eu criei o homem pra ele aprender, pra utilizar essa ferramenta que é o corpo, pra fazer o bem. Porque até um rabino também, eu ouvi hoje, que ele fala que um dos conceitos é que Deus infla o seu hálito no corpo pra dar a vida. E aquilo é o ar da bondade. Que é a centelha divina que tá dentro da gente. Só que a gente esquece dessa parte. Agora, infelizmente, com as coisas acontecendo no livro de Jesus, a gente tem que ficar atento aonde que a gente tá colocando a nossa caridade. Porque, infelizmente, há seres humanos que estão utilizando isso pra angariar dinheiro pra si próprio. Infelizmente, né? Que não é de hoje, quando acontece alguma catástrofe em alguns estados. Existem os oportunistas. É triste isso. Mas a gente tem que achar meios de procurar. Eu posso confiar em tal pessoa, porque eu sei aonde minha caridade está indo. Então, assim, não é fácil. E, assim, eu parei um pouco de ver as cenas do Rio Grande do Sul, porque tava me cortando o coração. Se a gente for falar isso aqui, eu acho que tem muitas pessoas que emocionalmente não aguentariam de imaginar o sofrer desses irmãos. Porque, pra mim, aí vem aquela... A ego... A ansiedade, né? A eco-ansiedade de ver nossos irmãos sofrendo. Infelizmente, tudo bem que é catástrofe natural, mas é o nosso irmão ali. E isso me aperta o coração que poderia ser a gente. Então, assim, eu não gosto de imaginar passar por aquilo. Mas tendo a empatia, sabe? Você vê animais. É algo... O cavalo em cima do telhado. Então, assim... Você fala, meu Deus! E aí, se a gente pede para os seres espirituais dar força para essa população, porque é de cortar o coração. Essa eco-ansiedade, né? Em função da perspectiva, né? Muitas vezes, muitos jovens aí sensíveis, que reencarnaram, espíritos mais sensíveis, que começam a olhar o futuro deles está em jogo, né? E por isso a gente vê muito jovem engajado, né? Como você já falou, já o que eu disse, engajado nessas campanhas longues e frentes, né? Para poder mudar essa consciência do planeta. A gente vai mudar a consciência. As pessoas vão ter outra consciência com relação ao planeta, ao que está se fazendo no planeta. Então, nós que estamos agora aqui nesse presente, somos responsáveis pelo que a gente vai entregar para aquelas outras pessoas no futuro. Os filhos nossos que virão, netos nossos que virão, são espíritos que vão herdar, né? Esse legado que a gente está deixando. Não é um grande legado, não. Então, quer dizer, gera, cria ansiedade. Já cria em ansiedade até nos idosos, que muitas vezes, entre aspas, tem poucos anos de vida. Imagina o jovem que precisa ter uma perspectiva de vida, né? Precisa realizar os seus sonhos, realizar as coisas se realizar profissionalmente. Então, essa caridade rigorosa que o doutor está falando aqui é aquela que a gente precisa realmente, como você disse, a gente precisa tornar ela realidade, a caridade rigorosa, para com o planeta. Não tem como a gente tirar, assim, apartar nós do planeta, nós da natureza. Nós somos um todo. Nós estamos todos ligados. Nós temos niames, vínculos muito fortes, porque nós somos construídos fisicamente, né? Pela natureza, por tudo que tem natureza. Nos alimentamos natureza, só que ele precisa ter um equilíbrio. Então, quando não há esse equilíbrio, está acontecendo o que está acontecendo. Existem ciclos, né? No planeta, a mudança do planeta existe. Só que nós estamos contribuindo para prejudicar esse ciclo. A gente teria que trabalhar em início com a natureza, para que as coisas venham a funcionar de forma melhor, né, Fernanda? Sim, sim, é algo chocante, é algo que a gente está falando de caridade vigorosa. A gente tem que esperar fazer essa caridade sem esperar o retorno dos outros também. Porque caridade é isso, você faz do coração, né? E não espera, não gere a expectativa de que o outro fará para ti, que vai se frustrar. Então, pense assim, eu vou fazer porque eu sei que é certo. porque aquele outro é a extensão minha. Porque se eu faço parte do todo, se eu faço parte de algo que inflou vida em mim, eu faço parte do outro, eu sou a extensão do outro, eu sou uma parte da partícula divina. E se você quer agir como Deus, se você quer sentir como Deus, faça caridade. Seja a bondade em você. Se o outro faz coisa errada, isso não é Deus. Isso não é Deus. Ele está se afastando de Deus. Se você quer estar com Deus e fazer parte do todo, você tem que agir como Deus agiria, como o pai agiria com o seu filho. E é na bondade, é no amor, é na paz, é na compreensão e na compaixão. Exatamente. Nosso texto continua aqui, do Miramesa, do livro Saúde. O espírito laborioso arregimenta em torno de si um clima divino de forma de fluídos espirituais, capaz de alimentar a esperança e a fé, reunindo os recursos da natureza para que tenha saúde aquele que trabalha. Tanto pode ser feito pelos ricos, como, e certamente, pelos pobres, e o valor da sua presença corresponde aos sentimentos de quem a fez. Então, não importa onde está ou em que ponto ou em que nível ou em que quantidade esteja o nosso dinheiro, nossa riqueza material. Porque não é isso que conta. Conta na caridade é muito mais a intenção, o gesto, a ação, é o doar-se, o doar-se, 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 da mulher, lá no gasofilácio, que era um objeto lá onde as pessoas colocavam doações para as pessoas pobres. Jesus chama a atenção dos apóstolos, olha aquela senhora lá, aquela moedinha que ela está colocando vale muito mais do que aquela doação daquele senhor que veio e colocou muitos dinheiros lá e mostrando para todo mundo que ele estava ajudando. E a ajuda daquela senhora, porque ela também precisava, ela estava ajudando o dela, o sustento dela para poder ajudar o próximo. Então, o que vale mais? Toda a potência de uma dinheirama ou o gesto a Lila, o gesto dela que estava por trás daquela única moedinha. Então, é vivi-vado, uma caridade vigorosa. É o óbulo da viúva, a história da viúva e da neta Rebeca, que é uma história formidável em que de tudo que a Rebeca passou também e como a Rebeca agiu sem falar em nome de Jesus, mas agindo em prol da bondade e que as próprias pessoas que ela ajudou denunciaram ela para a neve. E aí foi que ela foi para o círculo dos horrores do círculo Pão e Circo de Roma e ela foi uma das oferendas para a deusa Vênus, a deusa do amor, incrivelmente, né? Ela fez a bondade, a pessoa entregou ela para Nero e ela foi servida aos, não sei se era leões, né? Leões para a deusa do amor, né? fazer um amor assim, né? Dar para uma deusa que fala sobre amor, agir desse jeito não é amor, né? Então, assim, é algo que, assim, ela foi e diz, né, no livro, né, Mulheres Fascinantes que eu estou lendo que ela foi em paz. Eu não ouvi direito, como que é o título do livro? Mulheres Fascinantes. Fascinantes, ah, bacana. Que é da Cirinéia, acho que é Yolanda Maffei. Que é, agora eu estou, porque são várias mulheres, né? Já lendo a Rebeca, agora eu estou lendo a Miriam. E algo inspirador sobre caridade, de reencarnação, de por que que a gente passa por algumas doenças, que é o caso da Miriam, sobre a lepra. então é algo que você fala, nossa, Miriam está passando isso por conta de uma reencarnação, por conta de um passado dela no mundo dos egípcios. Então, assim, tem como a gente diminuir o nosso karma e transformar em dharma, que seria um karma mais ameno, né? É só a gente fazer a bondade existir, trazer Deus para nós, para que o nosso fardo seja leve, porque o fardo só lapida nossa pedra, nosso ser diamante, né? Se a gente quer ser um diamante, se quer ser lapidado, haverá a dor às vezes, muitas vezes. então a gente não tem que lamurear, a gente tem que agradecer as adversidades e seguir na vontade de Deus e buscar soluções e seguir em frente. A gente nunca pode abaixar a cabeça e sim falar, tá, estou com esse problema, Deus, me oriente. Peça ajuda a Deus, Deus, eu preciso de uma orientação, seja por sono, seja na hora do dormir, seja na rádio, que eu escute uma palavra ali que me desperte, que seja um estranho que me pare na rua e que me dê uma palavra de conforto para seguir adiante. Tem vários meios, Deus utiliza vários meios para chegar até nós, só que a gente não dá ouvidos à escuta. a gente fica sem foco na vida, no que está acontecendo. E Deus é a caridade, ele faz uma caridade vigorosa que a gente não tem ideia, a gente não faz essa caridade vigorosa nem para nós mesmos e por isso que a gente fica doente. Exatamente, temos aí todas as possibilidades que nós não aproveitamos. Ele fala que é de se lembrar da exaltação dada por Cristo a viúva pobre lançando no casofilácio que eu comentei antes de ler. Com as duas únicas... Como eu já li esse livro, eu não li essa página antes do programa, eu já li esse livro todo. E aí pedi para a Fernanda escolher o tema, eu comentei aqui sem saber que eu ia ler essa parte aqui que fala então da viúva pobre que Jesus ali, Cristo exalta, lançando no casofilácio suas duas... Falei uma moeda, ele lançou duas, está vendo? Foram duas. notificando-a como mais caridosa do que os ricos que fizeram tilintar as suas moedas em sinal de altas doações. Então ele chegava lá e fazia o ruído mesmo, para chamar atenção. Jogava aquele monte de moeda para fazer barulho e ela com duas moedinhas e tirou da... Ela era uma viúva, provavelmente ela estava realmente uma situação não muito boa. E aí o... Isso chama atenção. Eu acho assim, às vezes as pessoas pensam que a caridade tem que ser em quantidade. E não, a caridade tem que ser em qualidade. Não é o tilintar dos barulhos de moedas. A gente fala olha, adorei, gente. Não. é a sua intenção para aquilo. Tem gente que a intenção não é o amor ao próximo. Tem gente que a intenção é se amostrar e chamar atenção. Porque falta o pertencimento a algo. Gente que se sente excluído de um sistema, se sente sozinho e para ter a inclusão em algum grupo, tipo, quero fazer parte daquele grupo, eu preciso mostrar que eu tenho, preciso mostrar que eu posso, às vezes nem... não tem nem nem para ele, tipo, basta tudo depois, né? E aí, tipo, só para mostrar. Mas o que vale, eu acho que Jesus fala, é a intenção para com aquilo. Ela foi numa humildade aburba naquilo e com amor e com uma fé inabalável na caridade para fazer a mudança. Que é isso que Jesus queria mostrar. isso é caridade. Ela não veio se amostrar. Uma pessoa simples, humilde, de bom coração. Enquanto vocês gostam de bonança, se amostrar, às vezes quem se amostra demais é vulnerável demais. Às vezes aquele que faz sem se exaltar, mais ajuda, é bondoso, fica mais resguardado e perante a Deus é bem visto. uma cena de caridade gravada lá no Rio Grande do Sul de um senhor que é dono de uma mina de água frutável e ele é o ganha-pão dele. Então, ele tem aquelas empresas que fazem aquelas águas de galões, galões grandes. É o ganha-pão dele, é o negócio dele. e ele nesse momento ia ficar rico. Por quê? Porque está faltando água potável. Ele está em um lugar longe das inundações, não, dentro do próprio Porto Alegre, a inundação não chegou lá e as pessoas sem água, o que ele fez? Abriu as portas lá, deixou as pessoas pegarem água, ele deu, doou a água, até galões que ele tinha lá, ele doou para as pessoas e aí o repórter vai falar com ele e ele começa a chorar. Ele falou assim, eu sou outra pessoa, eu sou outra pessoa e começou a chorar. Porque ele estava, olha só, ele estava dando o negócio dele, ele poderia ficar rico agora, ia vender muita, muita água. Não, ele abriu para as pessoas buscarem água lá e estava lá enchendo os galões para todo mundo, para todo mundo que fosse lá. então veja que a gente pode fazer isso. A gente viu o que ele fez de coração mesmo, ele podia ficar friamente para você, agora que eu vou ganhar dinheiro. É o contrário. Então, esses gestos assim, que é o mais importante, o gesto da viúva que é o mais importante, vale muito mais, que nem a parábola que diz, o rico chegou lá com um saco cheio de tudo que ele já tinha doado aqui na terra. e o pobre o saco é linguado e tal. Vamos colocar na balança. Ele colocou o saco cheio do rico lá, bão, a balança, né, movimentou. Aí, olha que colocou o saco, o saquinho da mochinha do pobre, fez lá, pesou mais do lado do outro. Porque não é aquilo que a Fernanda falou, não é quantidade, é qualidade. e aí a gente pode fazer isso nessa situação que a gente está vivendo, uma palavra de consolo, uma oração, uma mensagem que a gente pode mandar para as pessoas que estão lá, passando nessa situação, para os parentes, das pessoas, dos entes queridos, é uma forma de caridade, né? A gente está falando assim, ó, eu estou aqui vibrando por você, eu preciso dizer alguma coisa, me liga, vamos falar, vamos conversar, vamos consolar, é tudo que a gente precisa, é uma coisa de muito mais, né? Nessa hora, não é, Fernanda? Às vezes, até uma roupa que você não usa, está lá no armário, doa. Eu acho assim, em casa, tenha aquilo que realmente você usa. Não fica ocupando espaço com coisas que não usa. porque ele faz com que não se acolhe. Isso é o Feng Shui. E é isso, gente. Energia parada, né? Muito bem, ó, aí, pensando, então, nisso, tudo que a gente já falou neste momento daquele programa, a gente vai dar uma pausa para ir para uma melhoração de vibrações, teste, principalmente, para esse ambiente que a gente está vivendo. E, se você puder, deixe a reserva um copo de água do lado, na hora que você tiver ouvindo esse programa, os refeitores vão levar boas energias, a Fernanda já separou o copo dela lá, neste líquido precioso. Vamos lá, então, para o momento de oração e de vibrações aqui no Alvorado. Que nós possamos, nesse instante, então, aproveitando o texto de hoje do nosso querido Miriam Mês, nos fala da caridade vigorosa, da forma que a gente possa doar de si, da forma que estiver ao alcance das nossas mãos, das nossas condições, e que essas condições, hoje, a gente quer ofertar através da oração, das vibrações, das energias que emitirmos para os nossos irmãos que estão passando por situações desafiadoras, por situações difíceis e necessidades básicas, como alimentação, banho, até descendentar-se com a água potável e tantas outras coisas tão básicas que nós, no dia a dia, fazemos nas nossas casas, no nosso cotidiano. E parece que não há importância de uma gota de água, de um grão de alimento, de uma gota de medicamento, que nós possamos, então, vibrar por aqueles irmãos nossos que estão atravessando essas situações difíceis. Já no nosso dia a dia, nas vias públicas, naqueles irmãos que estão nas calçadas, que estão debaixo de pontes, que estão em situações de rua, que nós possamos vibrar por esses irmãos também. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam socorrer e dar aquele socorro àqueles espíritos também, que deixaram muitas vezes instantaneamente a vida física e nem perceberam muitas vezes que a vida física ficou e que o espírito continuou e continua. Pedimos, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos no planeta, a todos os seres, a todos aqueles que estão passando por dificuldades e desafios. Pedimos, Senhor, a todos os lugares, a todos os lares, a todos os familiares nossos e de todos aqueles irmãos que estão passando por essas calamidades. Pedimos, Senhor, que a Tua paz envolva cada coração a fim de que esse coração tenha coragem e esperança de que dias melhores irão chegar e já estão chegando porque esta porque esta é a vontade do nosso Pai. Tenhamos confiança e esperança. Novos raios de sol irão brotar no horizonte como fonte de energia renovadora. A esperança há de brilhar junto com esses raios do sol. Os ares, as brisas, os sopros vindos da natureza irão também consolar e confortar os nossos corações. Tudo que acontece não permanece, passa, tudo vai passar, tudo passa e a gente continua, a vida continua. Essa dádiva imensa que o Criador nos concede, nos concedeu, concede e nos concederá. Por isso, em meio a turbulências que estamos passando, ainda podemos afirmar, não através das palavras, mas do fundo dos nossos corações. Gratidão, Senhor, que a Tua luz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por tudo sempre. Que assim seja. Muito bem! Vamos falar aí também dos recadinhos dizer pra você, se você conhece o Clube Amigos da Boa Nova aí, doi, faça a sua colaboração. Você não conhece? Entre em contato pra conhecer, porque graças a sua doação, a sua colaboração, que podemos estar levando essa mensagem do bem, a caridade vigorosa no dia de hoje, né, a tantos corações. Então, colabora, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém lá pra te atender? Tem pra todo o Brasil ligação gratuita através do 0800-12-018-38. E também pelo fixo, que é o 11-24-58-3214. Tem o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, fácil e instantâneo. Mande a mensagem 11-97-834-22-46. Temos o Pix, que é a doação que você pode fazer aí instantaneamente, espontaneamente. Doe aí através do 11-97-261-0272. Esse é o número que foi escolhido para o Pix, tá bom? Esperamos você aí fazer parte dessa família. Muito bem, Fernanda. Então, continuemos aqui quando o nosso Miramês coloca pode sentir conforto, né? A caridade no coração, sem, no entanto, doar coisas materiais, visto que a doação depende muito do estado íntimo do doador, né? Do doador ou da doadora, manifestando amor a todos os seres e paz a toda a criação. Então, veja aqui aquilo que a gente já estava falando, né, Fernanda? de sentir o que a gente está fazendo, né? Porque ajudar por ajudar, doar por doar, vai confortar, né, instantaneamente, mas a pessoa não vai sentir nada ali ao receber. Tem pessoas até que se sentem constrangidas em receber uma doação, né? Se sentem até humilhadas, né, dependendo da forma que aquilo chega. Então, a gente tem que pensar que o que mais vale é essa intenção, né, de coração, não é, Fernanda? Sim, a intenção, a intenção que vale, é a intenção que transborda no coração. Então, assim, até o próximo parágrafo, a gente até falou sobre até o Feng Shui, né, mas aqui fala, né, mais ou menos isso, mas é bom que não te esqueças de que o apego empana todos os sentimentos da verdadeira beneficência. então, aquelas coisas que a gente tem guardado, que a gente não faz uso, seja utensílio de cozinha, qualquer coisa, aí tem aquelas pessoas que falam assim, ah, mas vai que eu preciso. Quanto tempo que tá o negócio guardado ali? Às vezes, um, dois anos, ah, mas vai que... Não, faz dois anos que você não utiliza ou que não usa tal roupa durante dois anos, tem gente que precisa. Então, assim, doe aquilo que está ocupando um lugar no seu lar e está parada. É como falam, né, energia parada, energia que não circula, você fazendo porque aquele objeto se torne útil para alguém, você está trazendo para o seu lar movimento, leveza, mudança, às vezes, ai, tem gente que fala assim, minha vida não está fluindo, porque você não muda interiormente nem no seu lar. Isso é um reflexo. Então, o livro, isso em termos de saúde, você vê aqueles na Discovery, aquelas pessoas que são acumuladoras, né, e aí você é tanta coisa que a pessoa nem sabe que tem, às vezes, perdeu um brinco no meio do negócio, tem barata circulando no negócio, e é saúde, isso, é saúde. Então, assim, não seja um acumulador. Quanto menos coisas você tem no seu lar, ali está a sua saúde. não deixa, ah, eu só vou usar esse prato em momentos, tem muita gente que faz isso, né, vou utilizar prato ou essas xícaras em momentos especiais. Momento especial é todo dia. Você está vivo é um momento especial. Na pandemia já era para a gente ter aprendido sobre isso. Utilize pratos requintados que você tem na casa representando a vida que há em você. É a maior caridade que você tem. Tipo, eu vou usar. Eu não sei o dia de amanhã, eu vou usar. É o aqui e agora. O amanhã a Deus pertence. E aí a gente evita de ficar com esse sentimento angustiante angustioso ou, sei lá, de angústia que nos toma conta do que a gente fica pensando muito lá na frente. A gente não sabe mesmo o que irá acontecer nem no próximo passo que a gente der hoje. Então, aquilo que a Fernanda falou é realmente a gente tem que prestar atenção que é a gente colocar essa energia porque tudo é energia, o dinheiro é energia, os bens materiais são energia. Se eles ficam parados em determinados lugares, eles não têm serventia nenhuma. Nem pra você, nem pra ninguém. Então, quando a gente movimenta essa energia, a gente está dando valor a cada coisa que a gente teve que retirar da natureza, teve que, a natureza sofre com isso, quando você movimenta alguma coisa dentro da natureza, você extrai minérios, imagina o quanto isso, você extrai lá o petróleo, puxa, você está tirando, você está desequilibrando a natureza. Então, a gente também tem que fazer isso com as coisas que ficam paradas, né, pra não ficar desequilibrando a natureza de tanta coisa que se consome, mas no que não se usa, só se consome, mas não se usa. É, Fernanda? Falou tudo, Nando. É exatamente isso. É exatamente isso. E é assim, e a fase final do livro, desse capítulo, é, o trabalho é uma lei universal onde a força sustenta a criação, harmonizando os mundos e dando vida a todos os seres. O trabalho, a caridade, o que você faz, o que você está plantando nesse mundo? Você é um semeador, né? O que você está plantando nessa terra? O que você está deixando para trás, que não é trás, né, tipo, você está deixando para a estrutura das gerações que pode ser você mesmo? A gente não sabe se a gente vai voltar de novo, né, a gente não sabe os planos divinos. Então, assim, o que a gente está deixando para trás? Como que a gente vai ser lembrados? Não que isso importa, né, que muita gente às vezes não gosta da gente, está tudo bem, né, mas nós temos que plantar a bem-feitoria. É isso aí, somos semeadores de luz. Lembro da Paula Zamp que cantava uma música que falava de semeadores de luz. querida Paula Zamp beijo onde estiveres. Fernanda, gratidão aí, né, da disponibilidade do seu tempo de estar aqui com a gente. Então, aí suas despedidas aí das nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Vamos lá, Fernanda, dizer um tchau aí para nós. um beijo muito maravilhoso ao Morandos que esse dia seja maravilhoso, que o coração de Jesus encoste em você, acalenta em vocês, estejam presentes em vocês. Não esqueça que Jesus sempre está, a energia crítica sempre está do nosso lado. A gente tem que saber sentir. É isso aí, com essas palavras da Fernanda, a gente agradece a sua audiência, a sua paciência de estar conosco. Muita paz, muita luz. Até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau, né, Fernanda, especial aí. Tchau, tchau, Fernanda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada com Nando Garcia Tchau, tchau!